Comercial Comercial O chefe sou eu Vou frisar bem, por não haver enganos para terem acesso à pessoa de quem é o chefe e de quem é que tem o pilão. Hoje vamos falar de cereja que estamos bem na época delas E é engraçado que a cereja tem algumas expressões, por exemplo a cereja no... No topo do bolo Ou as conversas são como... As cerejas Porquê que são como as cerejas das conversas? Porque não consegues parar de comer Porque às vezes estás a conversar e apareces-te um caroço É por isso, é? Há uma memória de cerejas que eu tenho que é do filme As Bruxas de Eastwick, com Jack Nicholson Ah, sim! Não, não para, não é? É isso, é isso Caroços de cerejas, sim, é verdade Caros de cerejas E pronto, estamos na segunda metade do mês de maio, bem no final do mês de maio já, e estamos em plena época Coisas de cerejas Para mim as melhores cerejas do mundo são do fundão Cereja do fundão, maravilhosa Estão agora... Estão agora no seu house até ao final de julho É quando devemos consumir as cerejas De qualquer maneira, se quiser manter depois durante um bocadinho mais Pode descaroçar e congelar Se congelar as cerejas pode depois comer ao longo do ano Se não fazer compotas, fazer licores Há um famoso licor, mas que é de ginja que não é mesmo de cereja É uma variedade de cereja É uma cereja ácida Não é tão doce como as cerejas que nós conhecemos Eu gosto de fazer um prato que já se tornou épico muito emblemático, que é gaspás de cerejas É... É maravilhoso É uma sobremesa É uma sopa doce Não 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 É um gaspás, mas que se junta uma porcentagem de cereja que vai, com alguma acidez que as cerejas têm mas também a doçura, vai combinar com o tomate e fica os temperos exatamente de um gaspás E deve ficar com uma cor bonita E fica com uma cor linda Tenho que provar isso, porque eu não sou fã de gaspás No Café Lisboa temos, a partir da próxima semana, gaspás de cereja e no cantinho Temos também, muitas vezes, um cheesecake de cerejas A cereja é um daqueles frutos engraçados que, quando se transformam quando se faz licores, quando se faz chutneys, quando se faz mesmo os repossados de cereja o sabor é completamente diferente do de comer a cereja fresca Pois é Há muita gente que não gosta de repossados de cereja, de chupas de chupas de cereja e que gostam de cerejas frescas, que é o meu caso Tem que ser colhidas maduras porque não vão amadurecer em casa A diferença, por exemplo, de um outro fruto que falámos aqui há uns dias Qual era? A néspera O abacate Ah, o abacate A própria banana A própria banana A banana É um flagelo ao nível do amadurecimento Por exemplo, é um lugar de amadurecer Imagina, viram a memória da vanda Tipo, um dia de memória Um fruto que falámos daqui há uns dias A néspera Ontem, não A mesma abacate Falámos na semana passada que não amadurece da árvore A cereja só amadurece na árvore Por isso deve ser apanhada aquela mais gorda, carnuda e escura Aquelas bem escuras e encarnadas escuras A vanda tem estado muito mal no decorrer da sua rubrica, não tem? O quê? Só vai provocar a discórbia Está a provocar Está a provocar Eu tento, por tudo, simpatizar mais com ela Mas é difícil, não é? Mas é impossível Ela dificulta muito essa parede É difícil, é Só que ela que é bonita e passa Ah, maldata, não É uma coisa boa Não há pequeno almoço como o meu Apertecendo o valentinho com linguiça Porque afinal, o chefe sou eu Comercial